Em Deus Espera Além do horizonte colorido Sei que há um lugar bem sossegado Onde o amor e a alegria Sempre andarão de braços dados Sei que o povo hoje convertido Busca ter a mesma afinidade Que adorar um Cristo tão querido E viver apenas na verdade Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não busco fogo mais com essa era Por isso espera Em Deus Espera Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não busco fogo mais com essa era Por isso espera Em Deus Espera O triste estado em que me encontro agora Sem cama, sem comida, meu corpo de fora Que ninguém me deseja É grande o meu sofrimento Pois o meu alimento É o que dos porcos soubeja Estou colhendo aquilo que plantei Pois quem me amava muito Pois quem me amava muito Abandonei Tornei-me indiferente E o dinheiro que eu tinha A herança que era minha Gastei-lhe solutamente Mas levantar-me-ei do meu pecado Meu Deus me dará forças pra sair Irei e falarei abertamente E direi sinceramente Oh Pai Peguei contra os céus perante Ti Não sou digno de ser chamado filho Teu Me recebe ao menos como empregado Teu Me recebe, oh Pai Me recebe, oh Pai Me recebe, oh Pai Sem Jesus eu andei Sem destino e sem lar Por perigos passei Qual perdido a vagar Mas um dia parei Bem de fronte a cruz Todo o fardo deixei Quando encontrei Jesus Do abismo saí Quando a luz pude ver E da morte escapei Por seu grande poder Tudo em mim transformou Não sou mais quem eu fui O pecado deixei Quando encontrei Jesus Quando encontrei Jesus Toda minha vida então mudou Quando encontrei Jesus Minhas feridas se envelheçaram O passado já passou O passado já passou Nas trevas do abismo eu vim para a luz Hoje eu canto, sou feliz Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Quando encontrei Jesus Toda minha vida então mudou Quando encontrei Jesus Minhas feridas se envelheçaram Minhas feridas se envelheçaram O passado já passou O passado já passou Nas trevas do abismo eu vim para a luz Hoje eu canto, sou feliz Encontrei Jesus Jesus Jerusalém 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 de cá pois este mundo é passageiro ele perece mas meu Jesus tem vida eterna pra te dar amém